Eu não tô errado não, mano, me deram uma dose de sucesso, mas não me deram a direção. Eu tava, desde quando eu saí da série, eu tava sozinho no meu corre, conheci a mansão, gravando meus conteúdos, botando pra gerar, irmão. Ah, boa sorte pros caras, mas no papo, pra mim, não tem como você sair da parada não, mas já era boa sorte pros caras. Aí veio o JP pular na bala, aí veio depois o M10 pular na bala e a produção nada. Tá ligado, não? Tipo, pra querer apagar minha imagem, mano. Aí depois aí o Zaitista se revoltou. Falou, o que aí? Tá tirando, neguinha na favela, neguinho tá no corre todo dia aí, parceiro. E todos que pulou na bala me viu aí, o Yudi, tudo me viu na mansão só fazendo conteúdo, pai. Até fui pra criar, meu mano. Lógico. O cara, o JP nasceu, foi no Bercinho de Ouro, com seis anos, com seis meses, fez comercial de fraude, irmão. Já tinha família. O Broncos é engraçado. Ô, né não? Já tinha... Viu? Se tivesse uns duelos de rir, irmão, tá vendo? Tá vendo o fome que ia dar parada? É, é fácil, cara. Ó o que ele sentou. É, é fácil. O cara com seis meses fez comercial de fraude, chegou a idade, fez chiquitita, fez menino da porteira. Então ele já tinha uma família estruturada. Se ele fosse um moleque que nem eu de periferia, jamais ele ia pular na bala e falar, aí, Broncos, pai, pai, pum. Pra que ele me tirar, entendeu, meu mano? Mas não que o moleque também não seja merecedor, mas entende o que você quis dizer também. É o certo, né, parceiro? Nós vêm de origem. Pra nós tudo é mais difícil. Aí quando chega, os caras ainda querem tirar nós. Aí foi a outra, a minha queimbarata, a minha Fran Ferreira, a mina colou comigo, que eu ensinei o bagulho na Intendente. Foi lá, ei, Broncos. Em mim tá eu, eu faço... É o Broncos, personagem de mulher, e ela falando, pai, forte abraço, um cheiro, uma massa. Aí, pai, pum. Foi, pulou na bala contra mim. Eu falei, eita, porra, fudeu. A mina que mora na minha rua tá me tirando. Aí não, aí é papagaiada. Um bagulho desse daí, eu não corre. A mina vê que eu tô, não corre no dia a dia. Se eu fosse um cara que tivesse loucão, na gandaia, me pegasse aí na loucura, elas até falavam, mano, perdeu, boy. Já era, vacilei, mano. Tava, não corre certinho. Pagando aluguel? Aí o cara, não. Mas tá firmão, tá tranquilo, nós tá metendo mágico. Vamos, né, fugir dessas polêmicas aí. Boa sorte pra eles aí, vamos, mano. Fugir de estresse. Já que perguntou, não é mais descarregado. É, já teve, é. Você descarregou, mano. Eu ia fazer, não. Já era, boa sorte pros caras. O Bronco soltou no bigode todo mundo. Eu já como, mas já era. Você tá certo, tá ligado. O bom é ter no seu coração que você tá certo. E bora pra próxima. E sucesso pros caras. É igual falei, você desempenhou um bom trampo. É desenrolado nessa parada, você já tá fazendo outra parada, vai dar certo a outra parada, irmão.